Oi amores, tudo bem? Voltei com mais uma resenha capila como vocês já podem verificar aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar, deixa eu pegar aqui Hoje eu vou falar sobre essa máscara aqui da L'Oreal Que é uma das máscaras nutritivas que eu mais amo assim, sabe? Tá no meu top assim de máscaras nutritivas Máscara muito boa, forte, relax Da L'Oreal Eu já fiz o tratamento, tá? No meu cabelo Meu cabelo tá seco aqui ao natural E eu fiz questão de trazer pra vocês o meu cabelo seco ao natural Porque depois eu vou aparecer com o cabelo, né? Montado Mas pra vocês verem como que seco o meu cabelo ao natural Quando eu faço o tratamento com esse produto O meu fio fica super, hiper, mega alinhadinho, tá vendo? Sem nenhum frizz Isso me deixa muito, muito alegre E esse cabelo tá seco ao natural Então assim, gente, esse aqui é o efeito do cabelo seco ao natural E continue assistindo o vídeo pra obter mais informações em relação ao produto Essa máscara é uma máscara xodózinho pra mim Eu gosto muito dela Ela é uma máscara que se encaixa na etapa de nutrição Ou de hidronutrição do cronograma capilar A máscara Nutri Control da L'Oreal Forte Relax Ela tem um sistema de fibra injete E ela é indicada pra cabelos relaxados ou alisados Possui Nutrilipo Botânicos Ou seja, um extrato de lipídios botânicos Que faz uma power nutrição nos cabelos Eu comecei o tratamento lavando bem o meu cabelo Com esse pré-shampoo De L'Oreal Euceve Tem um shampoo transparente que tem um poder maior de limpeza Depois eu vim com o shampoo da L'Oreal Cortex Lipídio Essa versão é a versão fracionada que foi da L'Oreal A Bela Cabral Cosméticos Eu lavei meu cabelo com esses dois shampoos Feito isso eu vim aplicando a máscara no meu cabelo Essa máscara é fantástica Ela é um amor Ela tem um cheiro maravilhoso Um cheiro cítrico Um cheiro de maçã verde Não sei, um cheiro de uma fruta cítrica que eu amo E assim que você aplica no cabelo O cabelo vai derretendo Vai tendo aquela maciez Aquela emoliência Vai deslizando, desmaiando Todo aquele borogodó que a gente ama Quando aplica um produto no cabelo Que o cabelo derrete Ela mexe com esse sensorial De deixar o cabelo derretido Deslizante, sabe? Uma maravilha É um produto que age muito rápido Tem ação de 3 a 5 minutos Só que eu deixo um pouco mais Feito isso eu apliquei meu termoprotetor no cabelo E deixei o cabelo secar ao natural Bem amores, vocês já viram como meu cabelo secou ao natural Após enxaguar a máscara Eu apliquei esse meu termoprotetor aqui Que é um dos meus termoprotetores preferidos Que é o Revlon e o Unique One Vocês encontram a versão full size Na loja Bela Cabral Cosméticos Eu vou deixar aqui linkado no bloco de informações Em breve eu farei uma resenha com mais detalhes Desse creminho aqui multifuncional 10 em 1 Eu tenho vídeo aqui, tutorial Ensinando como eu faço bebelice no cabelo Eu vou deixar aqui linkado no cart E eu tô viciado em modelar o meu cabelo Hoje eu tentei fazer mais nas pontas mesmo Eu não peguei muito na raiz Acho que eu queria esse efeito aqui mais liso E aqui modelado Mas vocês podem ver que independente de modelar ou não O cabelo tá muito, muito brilhante, tá? Eu não coloquei nenhuma gotinha de óleo nesse cabelo Ele tá assim, tá meio engomadinho Porque eu fiz de agora há pouco Então tá meio engomadinho E gente, o cabelo fica muito, muito brilhoso Vocês viram que meu cabelo Mesmo seco com o natural Ele consegue ter um brilho muito, muito bacana Consegue ficar sem frizz Consegue ficar com um toque muito, muito macio E assim, é uma máscara excelente Essa máscara aqui minha amiga Bela Cabral Que comprou Mas vocês encontram facilmente na internet Essa máscara aqui E essa máscara, ela é fantástica Ela tem um cheirinho muito, muito bom Ai gente, é um cheiro assim gostoso Sabe? Um cheiro de maçã verde Ai que cheiro bom E ela é muito, muito consistente A minha tá sim já, né? Assim que essa máscara tiver mais um pouquinho assim Baixando, vou querer adquirir outra Porque eu não posso viver sem essa máscara E assim gente, é muito, muito amor com esse produto aqui A fórmula dele é uma fórmula muito, muito rica Ela possui toda uma tecnologia Esse sistema aqui, Fibra Injet Possui essa tecnologia de nutri-lipídios botânicos E assim, a máscara aqui é muito rica Aqui em manteiga de karité A fórmula dela é super, super nutritiva Super se encaixa na etapa de nutrição do cronograma capilar É uma máscara que não possui petrolato Então só felicidade Então meus amores Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha rapidinha Algumas pessoas já vinham me pedindo Denison faz resenha da mascarazinha verde da L'Oreal Sei que você tem, sei que você testou Conta aí pra gente Fala mais pra gente sobre ela Então tá aqui a resenha, tá? A resenha tá entregue Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Divulgue esse vídeo com seus amigos e amigas em seu Facebook Eu espero que essa dica ajude você Que tem dúvida em relação ao produto Se você quer comprar E tem dúvida e tal Se você já testou esse produto Deixa aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz em saber Qual foi a sua experiência com o produto Se foi tão positiva quanto a minha Se foi bacana ou se não foi bacana O importante é que você Deixe aqui a sua experiência Isso é muito válido Fico muito feliz Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal ele é muito bacana E será um prazer enorme ter você aqui Pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Me segue no meu Instagram Se inscreve e ativa a notificação Porque sempre que eu postar novos vídeos Você será o primeiro e a primeira A receber a notificação E eu vou ficando por aqui Meus amores Qualquer dúvida tá Que eu esqueci de mencionar Em relação ao produto Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer em responder Muito obrigado por tudo Muito obrigado pelo carinho Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau